Pessoal, hoje eu estou com a Yumi, que é especialista na cerimônia do chá e ela gostaria de fazer um convite a vocês. Pessoal, eu queria convidar vocês, dia 20 e 21 de janeiro, lá no Bunkyo, vai ter cerimônia do chá, vai ter ikebana, que é arranjo de flores, caligrafia, culinária, que é a parte de gastronomia e também a cerâmica. E vai ser, junto com lá no Bunkyo, cinco entidades, que é a Aliança, o Enkyo, o Bunkyo, a Câmara de Comércio e a Federação das Províncias. Espero vocês todos lá, vai ter barraquinha, vai ser muito legal, muito interessante para vocês conhecerem como que é feito o Ano Novo no Japão. É uma oportunidade única. Então, Yumi, vai ser quais dias? 20 e 21 de janeiro. 20 e 21 de janeiro, no Bunkyo, aqui no bairro da Liberdade.